O avô cubano experimenta churrasco pela primeira vez aos 81 anos no Brasil. É muito legal. Cubanos que vão buscar seus familiares fazem pelos seus familiares, entendeu? Quando eu leio, sei que muita gente vai falar que isso é só pra dar clique, fazem isso por clique, mas não deixa de ser legal, né? Tipo, você vai buscar teu avô, lhe faz experimentar certas coisas, porque a pessoa não vai ter ideia de que não, vou ter que experimentar isso e aquilo. Você que já tá um tempo no Brasil, leva o pessoal pra ir experimentar as delícias que o Brasil tem a oferecer no mundo, entendeu? Como um churrasco, quem dispensa um churrasco? Quem? Eu não. Então, o link tá na descrição, vocês quiserem lá, bora lá ver esse vídeo. Oh, Deus santo. Tienes muitas coxas? Tienes muita coxa? Não. Compraram o cadeirãozinho? Tienes vivo. Hoje é meu aniversário. Hoje, graças a Deus, estou completando meus 30 anos e hoje... Cara, mas eu não julgava que ela tinha 30 anos. Como cada manhã, nós estamos de caminho para o país. Caramba, 81 anos ainda anda sem precisar de pau. Cara, falei, tá bom, não foi tão legal essa fala. Sem precisar de bingala. Cara, eu juro, eu com a minha mãe, ó. Caramba, o avô ainda tá em dia. Parque, para levar meus cachorros, eles têm que se acostumar com isso. Porque eles não estão acostumados a passear no parque. Então, nós vamos a um parque perto da minha casa, que tem muito, muito espaço para eles. Então, eu solto eles de um em um, porque eles ainda não se acostumam a isso. Eles estão acostumados a só estar na minha casa, com minha avó, com minha mãe, com a gente. E não estão acostumados a isso. Então, nós estamos acostumados a eles agora e acostumados também a meu filho a interagir com eles também. Quatro gerações em um rico vídeo. Meu filho também não está acostumado a brincar com cachorros. Então, ele brinca com eles um pouco duro, um pouco forte. Então, ele é um pouco desajeitado ainda. Então, nós estamos ensinando a ele a brincar com meus cachorros com amor e com respeito. Eles merecem muito. Então, isso é o que nós queremos ensinar em ele, ensinar a ele. Ele é o amor e o respeito por os animais em geral e por meus cachorros em especial, né? Porque nós amamos muito, são parte de nossa família. Então, ele vai amar também eles. Em algum momento. São muito rapidinho esses cachorros. Gente, eu queria falar com vocês que minha cachorra é muito louca. Ela é doida mesmo. Nossa Senhora. Ela só olha tudo, tenta brincar com tudo. Nossa Senhora, ela é muito, muito brincalhão assim, muito... Ela é assim. Então, nós estamos acostumando ela a passear no parque. Está rico. Está rico. É gostoso de estar rico. Isso não se pode fazer a selenha. Não, macho, não. Não, macho, não. Não, macho, não. Eu também tentei brincar com meu filho no parque e ele não gostou. Ele agora só quer ficar em pé, andar e ainda não consegue andar sozinho. Eu tenho que assegurar a sua mão. E ele gosta de andar muitíssimo. Nossa Senhora, que menino esse? Eu gosto muito de... Uma coisa que eu descobri. Os cubanos gostam muito de tatuagem. Mesmo os brasileiros também, alguns, gostam bastante de tatuagem. Eu já vi diversos brasileiros que tatuam basicamente o corpo todo. Principalmente esses católicos aí, direi, funk, sabe? Funk, rap, tatuam mesmo, tudo isso daqui para baixo. Aqui em Angola é raro. Aqui em Angola é raro. Não só por causa da questão do tom de pele, né? Mas é porque o povo aqui, eu acho que... Além de tatuagem aqui em Angola, para a nossa realidade, né? Ser um pouquinho caro. É que a população não pensa muito nisso, entendeu? Tipo, quem mais faz tatuagem são mais pessoas assim, que já estão bem de vida. Acho que não, estão sempre no coro, já nem lembram que dá para fazer tatuagem. Pegar ele e se desenvolver, né? Que lindo isso. Os militares aqui em Angola tatuam também. Os novos, não sei, os Nutella, não sei. Mas a velha guarda tatua, assim. Depois disso, meu marido chamou que o rapaz da mudança estava na minha casa. Então, eu fui para lá para ajudar na mudança, né? É que meus sogros se vão mudar para uma casa nova. Agora eu vou mostrar seu aluguel para vocês. Eles decidiram fazer isso porque eles vão trazer seu cachorro. Que ficou em Cuba. Eles não podiam trazer seu cachorro porque era muito grande. E Copacargo estava fechada. E agora Copacargo decidiu que eles possam trazer seu cachorro. É mais uma conquista para nossa família. Essa família gosta de cachorro. Porque eles estavam muito, muito tristes por isso. Porque seu cachorro ficou em Cuba. E agora eles vão trazer com o favor de Deus. Nós estamos muito felizes por isso também. Então, o dono de meu aluguel falou que não dava para ter mais um cachorro na minha casa. Então, procuramos um aluguel para eles. E estamos alheitando aos poucos para eles estarem um pouco mais confortáveis em eles. E é isso, gente. É isso. Cara, um trato bom nessa casa. E como é meu aniversário, minha família foi jantar em um rodízio. Eu llevei eles a jantar em um rodízio. E eles amaram. Tem muita coisa. E agora vocês vão ver a reação deles. E ante isso, eles não tinham ido a um rodízio nunca na sua vida. E eu estou muito grata pela possibilidade de poder fazer isso para eles. Então, é isso. Se você gosta desse vídeo, é só compartilhar e deixar um comentário muito bonitinho aí embaixo. Mira, Mima. Que te parece esse buffet? Maria, por Deus Santo. Tinha muitas coisas. Carol já toda vez que não barro a carne. Tá. Que queres comer? Que queres comer? Não, não, não sei, não sei. Não sei o que quero comer. E você, Mami, que queres comer? Não sei, mas é o mesmo que no outro lugar. Isso não se faz. E você, Mima, que queres comer? Frito. Frito? Frito. Isso aqui é a sogra. Não sei o que eu comer. Olha, Mima. Vamos achar um pouco desse aqui. Hum, isso aqui é frio. Coisa boa. Eu ainda não comi. Vou comer daqui a pouco, né? Mas eu vou achar um pouco, porque depois eu deixo. Isso é salada de maionese. Eu deixo uma salada de maionese para que ela pruebes. Salada de maionese. E aí, Mami. Isso é a Mami, Mami. Que tu estás dizendo, Mima? Não, não. Que mais queres? Dime, Peshack. Não, já, já, já. Queres algo de ensalada? Não. Não queres mais de ensalada? A ensalada é boa. Não queres mais de ensalada? Não queres mais de ensalada? Não queres? Não queres? Não queres mais de ensalada? Não queres mais de ensalada? Não queres mais de ensalada. Tem que tirar aquele outro lado para se humar Métela um pouco de carne para a abuela Ele não sabe comer tudo isso Queres pavitas fritas? E queres provar esta carnita também? Queres provar esta carnita? Que é como assim? Como a saída? Sim Deixe tanto que depois não se la come E a mim, com o que me passou no outro lugar Hoje não me vai passar Avuela, avuela vai comer carne, meu Deus Então tem que meter mais carne no prato Como é que a pessoa tem carne e vai meter bué de salada? Não faz sentido Mandioca Que te passou, mami, no outro lugar? Que proponha caminante Porque comiste muito Não querias deixar nada no prato E que tu querias vestir, carlíno Para todos os mundos besos Ai, minha mãe Besos para todo mundo Ai Se desfetou Que desfetou, feliz Tu te desfetaste como? E dois besos para todo mundo A ver, mami, que te está sirviendo Acuérdate que la carne te la llevan a la mesa Por eso mismo no Pero mira, y hay lingüiza Que las lingüizas ricas Por lo menos a mí me gustan Mira, esto es yuca frita Esto? Si No, yuca frita yo comía mucho en Cuba Comía mucho yuca frita en Cuba Era lo único que había para freír Mimé está rico Ai sim Levar no reserva Ai sim Tec levar reserva Está rico Esquisito 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 Es algo como Raro Raro Desagradable Esquisito Es espanhol El é gostoso Ah, tan esquisito Todo cuando se trata de comida Esas cosas Esas cosas Prueba eso A mí Esa churrasco Está rico Está rico Sí señora Tan rico Prueba eso A mí Esa churrasco Está rico Viste que carne es más suavecita Eso es carne de re Pero viste que suavecita está Acá es la carne de re Más rica que estás comido Esa carne está perfecta Bem cozida Mami, a gente está gostando Bueno, mira o plato a mi mamá O vídeo acabou Do nada Do nada o vídeo acabou Cara, ela nem se despediu Nem nada disso Mas é isso aí família Eu não consigo entender ainda Eu respeito Na verdade eu respeito É a opção de cada um Mas na minha vez Onde tem carne Eu não sei se ia botar um monte de verdura No meu prato Não sei vocês Um churrasquinho Eu pensei Quando eu cliquei nesse vídeo Eu pensei que fosse aquele churrasco Sabe Que a carne não para de vir Sabe Aquele service Que a carne não para de vir Só vem Vem vindo Vem vindo Não, não é Mas é isso aí Elas foram num buffet Num buffet Mas foi bem legal Ver a vou comer carne Tão rico Tão rico Tão rico E tão esquisito Tão gostoso E tão delicioso É isso aí Inscreva-se no canal Ative as notificações Para não esqueçam de partilhar o vídeo Com as pessoas interessadas O link original do vídeo Que a gente viu aqui Está na descrição Então é isso aí Nos vemos na próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do jeito que eu gostei É isso aí Tchau